Olá amigos e irmãos, meu nome é José Cláudio, eu sou da Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente e é com muito prazer que eu venho falar aos irmãos, aos amigos, que eu tive a oportunidade de participar da VTI, Vida Total da Igreja, com o Pastor Adilão, aqui na Primeira Igreja Batista, e eu confesso aos irmãos que fiquei muito impressionado com tudo que eu vi aqui, com tudo que aprendi para a minha vida e eu creio que todos que ouviram tenham guardado alguma coisa, alguma lembrança dessa palestra que foi muito importante para nós. Aqui nós aprendemos como crescer, como participar, como viver unidos na Igreja, todos os irmãos, e foi uma bênção. Aqueles que não veio, perdeu, como diz o Pastor Adilão.